Vinha pra se esquivar Pesadão 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 Fala aí pessoal, beleza? Hoje é mais um vídeo, galera, mais um vídeo pra vocês Desta vez aqui estamos no Bloodstrike, galera, vídeo de novo de Bloodstrike Desta vez aqui estamos naquele modo, o cara delicioso Senhor das Armas, clã, aquele modo da hora Senhor das Armas, e vamos aqui, vamos a mais um vídeo De Bloodstrike, clã, e dessa vez A gente vai tentar ganhar esse, esse modo Dessa vez vamos Vamos tentar ganhar esse modo, Senhor das Armas Cara, que eu quase nunca ganho, mano Os caras são os mitos do Senhor das Armas Quando eu chego no modo Granada Quando eu chego no modo Granada, eu empaco E não consigo passar no modo Granada, clã Mas vamos que vamos, eu comprei Granada Nova Já estamos aqui de Rambão Rodamente estamos de Rambão, já peguei aqui a Furi E vamos que vamos, clã Vamos que vamos, galera, lembrando, cara, deixa aquele seu like No vídeo, fortaleça pra caramba aquele seu like Que sempre ajuda a nós continuar com os vídeos No canal, as gameplays aí, todos os jogos Que vocês curtem e também fortalece bastante Pra não parar o canal de vez Então deixa aquele seu like, fortalece pra caramba Nós estamos juntos Lembrando que você pode baixar a Bloodstrike aí Tá no link na descrição do vídeo, cara O link pra você jogar a Bloodstrike É um jogo gratuito, mano E você pode jogar em qualquer PC, mano O jogo é muito leve, é jogo em navegador bem leve Roda em qualquer PC da Xuxa Qualquer calculadora Tá rodando no Bloodstrike E vamos que vamos, mano G-T-T-A-C-A-D-O-C-A Mano, o cara, mano O cara é louco Morre, mina Morre, mina Cara, a Furi Essa Furi, ela é muito boa, velho Arma de matar zumbi, mano Arma de matar zumbi É OP, moleque Pegamos mais um aqui Tamo de Sniper Na verdade, não tamo muito bem de Sniper, né, velho Mas isso aqui era pra ser Sniper A nossa Sniperzinha Ah, velho O cara tá piscando Pegamos o cara piscando ainda, clã Vamos lá E vamos que vamos Tamo de Sniperzinha Agora, na verdade Só que tamo de Arc e Flash, né Eu equipei o Arc e Flash Pra gente de Arc e Flash aqui Na hora que mudasse pra Sniperzinha E vamos lá, clã Vai ficar um pouquinho mais difícil, né Mas dá pra gente jogar Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o cara na cena aqui, ó Faleceu, né Um killzinho easy pra nós Um killzinho easy, 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 easy Vamos que vamos, clã Depois daqui tem o que, cara Depois daqui é a Sub, mano Depois daqui é a Sub Ah, velho Como assim, mano O cara atirou a pulando, velho O cara atirar pulando aqui no Bullet Strike É tenso, mano Porque é quase que nem os restos ali Pra você atirar de Sniper Você tem que atirar bem paradinho, mano Senão o tiro não pega, velho Tem cara aqui, ó Pegamos um aqui Pega Mentira Ah, meu Deus, velho A Flash tem que carregar, mano Peguei É porque aqui, galera A Flash tem que carregar toda ali, mano Essa Flash aqui, velho Se ela não carregar toda Às vezes não mata, mano Então Meu Deus, de hoje Que doença, de hoje Peguei mais um Ó, mudamos pra Sub Comprei essa Sub aqui Pra gente jogar no modo Sub Com essa daqui também Comprei essa Subzinha marota Porque aquela MP7 Tava meio tensa, mano Pegamos um aqui já, ó E essa Sub, velho Essa Sub, ela tem um dano cabuloso, mano E você bate com ela E você bate com ela com E se dá ali uma Ai O cara é com chão, mano Esqueci, velho Você tá com o cabo dela Na cabeça do cara, mano Ó, você tá com o cabo dela Na cabeça do cara Tem um cara paradinho ali, ó Nossa, quase que não mata, mano Mais um aqui, ó Meu Deus, cara Meu Deus, o cara ficou com quanto, velho? O cara ficou morto, velho Como assim, mano? Já vamos pegar mais um Opa Caracuzão Nossa, de longe Nossa, velho De longe é complicado, mano Ah, bag Ah, bag Onde que mostra que o HP O cara ficou, velho? Os caras tão na faca aqui já, velho Os caras tão na faca, mano Peguei Shotgun Tamo de Shotgun Agora Shotgun é com nós, hein, clã Essa Shotgun aqui É muito roubada, mano O ruim é que tem que dar Trinta tiros no cara Pro cara morrer, mano Meu Deus, brother O cara tomou três tiros no peito, mano Ó, tô em primeiro, clã Tô em primeiro, clã Tô em primeiro, clã Tô com 21 kills aí, mano Vai dar bom, hein Esse vai dar bom, cara Esse vai dar bom Esse foi das armas, vai dar bom, mano O áudio do meu jogo, galera Tá um pouquinho baixo, mano Porque eu baixei o áudio do game, então Vai ficar Meu Deus, cara Meu Deus, cara O cara Olha o tanto Olha o tanto de tiros Na parede de 12, mano E o cara não morreu, velho Ah, é dois tiros pro cara morrer Tipo Encostado do cara Tem que ser dois tiros pro cara morrer, mano Carai, cuzão Você não morre, não Você é imorrível, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos, clã Pegamos mais um Tamo de deserto agora, hein Tamo de deserto, hein, clã Nego vem de faca atrás de mim Aqui, cuzão Quero matar na faca, mano Desumilde, clã Cara, desumilde, né, clã Bastando um niga aqui pra nós Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem mais um dando respawn aqui, ó Cara, a deserto do bullet strike É muito boa, velho Ela tem um dano muito bom E a precisão dela também É muito boa, velho Então Uma deserto que Honra o nome deserto, velho Porque a deserto Ela é uma arma muito potente, velho A deserto é quase .50, velho Eu acho, mano Se eu não estiver enganado, velho A deserto Ela é um dano cabuloso, velho Meu Deus, cara Meu Deus O cara passou de mim, mano Cobra, velho Cobra passou de mim Pegamos mais um Passamos o cobra Carai Você não morre não, bro Tomou dois, três tiros de deserto, mano Bora, bora, bora Uma HS não, cara Ai, 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 ai Tem mais um Boa, boa, boa Vamos, 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 clã Estamos chegando na parte de doença, mano A parte de doença É a parte das granadas, velho Ó, chegando na parte da granada Aí eu comprei essa granadinha aqui Pra ver se ajuda a nós a matar, mano Porque tá difícil, velho Com a granada normal É difícil matar, mano Na moral Ó, granada de coração Ó, pegamos um já na granada de coração Clã Boa, moleque Pegamos um na granada de coração Vai ter mais pra cá, ó Aí tem um brother aqui Tem um brother ali, ó Tomara que ele não tenha me visto Granada no pé dele, mano No pé dele Morreu até que enfim, brother Até que enfim, né, mano Mais um granada no pé ali, ó Jogamos aqui antes do cara vir aqui Mais uma granada aqui, ó Ai, cuzão Vem pra cima Nossa Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Nosso pé, nosso pé Ai, 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 ai Granada aqui Ai, ai, ai No pé aqui, ó Matei um Matei Não, me matei Mas matei o cara, velho Valeu a pena, mano Valeu a pena Foi boa, boa, boa jogada Ai, mas aqui O cara tá vindo aqui Vamos tacar uma granada dele Guiada aqui, ó Granada pra voltar aqui Mais uma granadinha aqui Pegamos ninguém Ô, pegamos um Pegamos, tô na faca Tô na faca, clã Tô na faca Tô na faca Vem, ninguém Vem, ninguém Vamos de dualzinha mesmo Tão de canivete Dualzinha Meu Deus, cara Meu Deus, clã Vou pegar o sabio de luz Eu pego o sabio de luz O sabio de luz tá no 3 Ah, não, tá no 3, mano Peguei o bastão do niga Sem querer, cuzão Peguei o bastão do niga Peguei um Vamos lá Ui, ui Peguei dois Nossa, mano Tem que matar esse cara Mas tudo bem Mais um aqui, ó Sai Foi Meu Deus do céu, mano Errei Nossa, velho Acabou Ah, mano Vou pegar o sabio de luz O sabio de luz é muito roubado, velho O sabio de luz é roubado, mano Se liga, velho Tum, tum Cadê, cadê, cadê Primeiro, tô em primeiro O cara tá quase O cara tá Tá atrás de mim, velho Quem que é atrás de mim É o WB Ah, velho O cara tomou um sabio de luz na cara, mano O cara tá off, tá off Vamos aproveitar O cara tá lagado Vamos aproveitar Meu Deus do céu Matando um cara lagado Deixa eu dar essa marca aqui, ó Juxo H2M Juxo H2M É o Juxo H2M Granadinha Os caras estão na granada Vamos matar o Snipe aqui, ó Faleceu Mais um, mais um, mais um Último kill, clã Acho que é o último kill É o último kill pra nós Vai ser você, cuzão Vai ser... Eita Ai, subiu ali Ai, o cara se matou O cobra se matou, mano Na moral, velho Não posso perder isso, velho Falta um kill, mano Falta um kill Uhul Senhor das armas É nóis, clã Ganhamos, velho Na moral Até que enfim A gente ganhou o Senhor das armas, velho Faz tempo que a gente não ganhava O Senhor das armas Então é isso, clã 40 Barra 27, mano Espero ter curtido o vídeo, cara Vídeo maroto do Bloodstrike Se você gostou já sabe Deixa aquele seu like Ajuda pra caramba Aquele seu like no vídeo, clã E também se você quiser jogar Bloodstrike com nós É só você me adicionar no jogo aí Joshua H2M Aqui é meu nick, ó Joshua H2M Deixa aquele seu like É nóis, tamo junto, cara O jogo tá na descrição do vídeo Valeu, falou Fui, clã